O que você deve fazer para acabar com a praga no seu pé de limão? Cochoneira, ácaro, o quanto tiver. Primeiro não pode ter pena. Tem que fazer uma poda radical, como essa que eu fiz aqui. Tirei praticamente todas as folhas. Deixei algumas só, muito poucas. Colhi os limões. E agora, aqui nesse caso, não dá para aplicar um produto natural. Falei com um agrônomo, um amigo meu. Ele passou um produto. E vou aplicar para acabar com essa praga. Porque esse pezinho de limão produz o ânimo. É direto, é uma maravilha.